E aí galera do canal Bepina Lucheria, beleza com vocês? Guitarra do nosso amigo Marcelo, ele é de Pilar do Sul em São Paulo Veio pra gente pra fazer pintura, vamos ver? Agora a guitarra na banca, vamos ver que guitarra é essa? Trata-se de uma Janine Sonic Brasil, tá? Tá? Aquela série que já não era mais Stratosonic, tirou o Stratosonic O Redstock diminuiu pra caramba Nosso cliente, até então, né? Nossa conversa vai ser o seguinte Vamos pintar essa guitarra, vai ser o pacote 4, tá? Vamos de cara Chamou no nosso WhatsApp, não escreva menu 4 Não escreva menu 4 orçamento Escreva só menu, tá? Chamou no nosso WhatsApp, escreveu menu Vai aparecer uma listinha pra você E depois que aparecer as listinhas, você só vai digitar o número 4 O 4 é pintura de corpo, verniz do braço Já vai incluindo blindagem, elétrica e regulagem Ou, neste caso, que ele já tem elétrica pronta A mão de obra de instalação, os captadores Traste, verniz, enfim Pintura, traste e verniz Três pacotes completos E dentro desse pacote completo tem blindagem, elétrica e regulagem E o que você comprar de peças, eu instalo Que é o caso Guitarra Sonic, certo? Vamos fazer nela... Vamos lixar todo, aplicar aí trastes novos Olha só os traços, vamos mostrar primeiro os traços, né? Traços originais, fininhos, tá? A guitarra, eu não sei se ela... Você sente aqui, ó, a escala E... Tá vendo? Você sente com a mão aqui essa parte Não sei se tá descolando ou é só realmente Aquela rebarba É, é uma rebarbazinha mal colada O lado de cá Ela tá sobrando, ó Tá vendo? E o lado de cá tá faltando Então a gente corrige na lixa, tá? Vamos colocar raio 14 2005 a guitarra Raio 14 Traços da GSK 5710 Ele comprou Tarrastas da Geiker Certo? Tarrastas da Geiker Aquele modelo padrão tradicional Comprou Ponte da Wilson Blocão Se liga só No primeiro comentário fixo aqui, tá? Está na descrição, na verdade Os links da Tarraxa e da Ponte Ele comprou Eu indiquei esse mesmo link E ele comprou, tá? Então, são vendedores de minha confiança Que eu entro em contato Que eu sei que isso tem qualidade Chega rápido Então, vai ser Ponte da Wilson Tarrastas da Geiker Cordas da Ernibau Ele comprou um escudo da Roslin Quem sabe, quem conhece Entende que essas guitarras Ela vem com esse escudo esquisito E ele é mais cavado Então, ele Pegou a guitarra Lixou E aplicou o Prime A única coisa que eu não gostei aqui Foi o Prime Mas eu vou retirar, tá? Vamos usar verniz como selador Não o Prime E aí, cara O cara foi muito genial Por quê? Porque agora vai dar pra utilizar esse escudo Se você botar um escudo desse Numa guitarra dessa Ele é muito cavado Então, não iria dar certo Ele comprou captadores Malagoli Esse aqui vai ser o braço e ponte E esse aqui vai ser o meio, tá? Vamos fazer toda essa instalação Vamos primeiro fazer toda a furação Colocar a ponte no lugar Colocar o escudo no lugar Fazer toda a furação Deixar tudo certinho Pra gente vir com a parte de remoção Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Que esse vídeo vai ser mais que top Já de cara Eu vou montar a elétrica, tá? O que? Os captadores, né? Captadores E vir soldando aqui No sisteminha aqui Que já está Pré-montado, tá? Eu já vou colocar aqui Vou colocar aqui No escudo certinho E aí A gente Já vai testar no corpo Pra ver como é que ficou Galera, coloquei o escudo Já comecei a fazer as marcações Teve furos que pegou um pouquinho mais Do lado do outro, ó Vai pegar furo aqui E já fechei também a ponte A ponte era quase que plug and play Alguns furos estavam quase que batendo Mas eu prefiro fechar tudo E fazer a furação de novo, tá? Vamos colocar aqui E mostrar pra vocês Então galera, se liga Colocamos aqui a ponte Tá correndo livre Até a parte de trás aqui Também tá correndo livre Mesmo assim Vou passar um pouquinho Da micro retífica Pra poder ficar bem livre mesmo Tá galera? Então é isso aí É o resultado já inicial De como a guitarra vai ficar Show de bola Estamos aqui acertando o raio da guitarra Passando aqui o raio 14 Vocês vão perceber que baixou um pouquinho A qualidade da imagem Porque eu mudei de celular aqui Provisoriamente Porque pra consertar Um probleminha que teve No outro Mas olha só Raio 14 sendo executado Alinhamento geral Pra depois a gente colocar os traços E aí E aí Se inscreva no canal 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 E o Maple né velho Quando você lixa bem aí Ele dá pra dar uma E dar uma aplicação legal de verniz Ele fica bem bacana Então aplicamos aqui ó Efeitinho casco de laranja As primeiras camadas de verniz É assim mesmo É pra selar Eu vou aqui agora Fazer um taqueamento Aplicar o decal E dar a última camada de verniz E também fazer o lixamento do corpo né Galera Corpo já Seco tá A gente vai agora fazer um taqueamento E esse taqueamento vai garantir Né Mais selagem no corpo tá Então porque aqui tem muitos poros abertos Ó Se for ver ó Muitos poros ainda abertos Então vou aplicar aqui um lixamento Certo Pra afinar O verniz aplicado Que vai chegar um pouco mais perto do poro E aí quando a gente aplicar mais camadas de verniz Esse poro que tá aberto Ele já vai também Se sufocar né Vamos dizer assim Bem no populazão Vai fechar Através do verniz Certo Então É assim mesmo Quando a guitarra É uma guitarra nova Uma guitarra nova Ou Uma guitarra que foi removida Tudo como aqui Tem que começar do zero Que nas fábricas fazem isso né Tá no madeiramento Aí o pessoal lá Aplica um verniz Que pode ser de poliéster De PU Aplica esse verniz Aí Taqueia Verniz de novo Taqueia Tem madeiramentos aí Que a gente já fez aí 20 demãos de verniz Então Esse aqui talvez não vai precisar tanto não Foi feito 4 Hoje eu vou aplicar mais uns 4 Aqui que vai ficar uns 16 mãos aí Beleza? Diz Jesus Vejam os passafios que voam pelo céu Eles não semeiam Não colhem Nem guardam comida em depósitos No entanto O pai de vocês que está no céu Cuidado de copiar eles Será que vocês não valem muito mais do que os passafios? Então tá aí galera Aplicamos hoje o decal Amanhã já pode taquear E aplicar as últimas camadas desse decal Tá? Que foi aplicado Refinar esse verniz Aplicar mais verniz Aí finaliza O corpo também aplicamos Mais verniz Se liga O corpo já está bem selado Porém Vamos fazer mais um novo taqueamento Tá? Porque a gente garante 100% aí Totalmente A selagem desse madeiramento Mas ficou bem bacana O negócio é mais essa parte do fundo Que começa a A fazer umas bolinhas Que é normal Do madeiramento A respiração do madeiramento Então vamos Taquear E aplicar mais verniz Decal já seco Verniz também Eu dei umas caprichadas aqui Nesse braço Pra dar uma carregada bem Então O verniz não tem nem O decal não tem nem relevo Mas a gente taqueia Pra aplicar agora A última camada Que essa camada Vai ser a camada Pra gente Aplicar polimento Beleza? Bora lá A CIDADE NO BRASIL Hoje podemos pintar Hein galera Se liga Lixa 400 e 600 A seco Pra refinar o verniz E assim a gente consegue Já começar A nossa pintura Show de bola? Bora Galera Pra esse projeto aqui Céu de Nicolás Vai ser o Céu de Nicolás 2.0 Eu encontrei aqui Uma Uma pérola Muito boa Tá? PU Já catalisei aqui Certo? Aqui E vamos aplicar ela primeiro Depois a gente aplica Um verniz Com a pérola tradicional Então vai ficar um negócio Bem Show de bola Beleza? Bora lá A aplicação de preto Perdi um pouquinho Do take aqui Porque descarregou O celular Mas aplicamos aí O preto Tá? E agora vamos aplicar O primeiro verniz Com pérola Beleza? Bora Música 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 Então tá aí galera Vocês viram aí Que eu apliquei um verniz Já com pérola Um verniz PU Perolado Que é uma pérola mais grossa E agora E depois a gente aplicou Um verniz Liso Com um pouquinho De batismo Daquela pérola tradicional Agora olha só isso Ficou parecendo um flake Mas não é flake Tá? É um verniz perolado Show demais Céu de Nicolas 2.0 É isso aí Já deixou seu like? É muito importante Não sai Seu like Na sexta-feira Hoje é segunda Então Secagem perfeita Podemos agora taquear Que é o que? Refinar esse verniz Aqui ó Pra dar outra proteção De verniz Geralmente dá mais Três demãos Bem caprichada Beleza? Olha só que lindeza Muito lindo né? Show de bola Corpo da guitarra Totalmente lixado Taqueado Fosqueado Refinado Agora vamos aplicar aí As últimas demãos De verniz né? Que essas vão ser Para o polimento Show de bola Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito lindo. Vamos agora taquear lixas 1500 e 2000 para poder fazer aquele polimento padrão top bepina luxeria. Bora. Música 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 Praço seco galera. Vamos agora taquear com as lixas 1500 e 2000 para a gente poder fazer o polimento. Tá certo? Vamos lá. Música 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 Galera vocês acompanharam todo o processo de polimento. Agora vamos fazer nossa blindagem mágica. Bora? Então ta ai galera. Fita de alumínio premium aplicada. Todas as guitarras que a gente faz pinturas já sai com fita de alumínio. Valeu. Música 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 E aí galera. Você curtiu esse vídeo? Curtiu essa guitarra? Quer fazer mais ou menos parecido com essa ou até igual a essa? Chame no nosso WhatsApp, escreva primeiro o menu e depois você vai digitar o 4. O que é o 4? Pintura, traste e verniz. E dentro desse pacote a gente já inclui blindagem elétrica e regulagem. Agora pina e essas ferragens? Como é que eu faço? O link tá na descrição desse vídeo. Clica aqui embaixo ó. Na descrição do vídeo vai ter o link da tarraxa. O link dessa ponte aqui de vendedores que eu indico nossos clientes compram e mandam pra gente. Captadores? Você pode comprar da marca que você quiser. Malagoli, Sérgio Rosá, o que você quiser. Se você quiser comprar Sérgio Rosá somos vendedores. Você pode contar com a gente que eu vendo pra você e não cobro instalação. Tá certo? Deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe pra todos os seus amigos que tem guitarras que estão precisando fazer um upgrade top como esse. Agora é o seguinte. Às vezes você manda mensagem pra mim e já quer mandar a guitarra imediata. A gente não trabalha assim. Por enquanto não. A gente trabalha com agendamentos. Ou seja, você pode tá entrando em contato. Digite 4. Pô, gostei do preço. Você escreve sim. A gente vai agendar pra você a melhor data pra enviar. Tá bom, galera? Valeu! Galera, eu me incomodei com o aspecto que era esse nut de latão. Era meio quadrado e não tava legal o aspecto. Então eu resolvi fazer um lixamento pra arredondar mais ele e tô polindo aqui, ó. Beleza? Galera, eu me incomoda.